Salto de distância, essa é de 100 metros. Está vendo? Um orgulho para Cajazeiras. Não é qualquer uma que consegue isso na Paraíba. Ela é campeã paraibana, salto de distância e vice-campeã. Inclusive, tem várias medalhas em casa, né? Esse profeta recebeu uma noção de aplauso. E também, pessoal, queria que vocês soubessem, né? Que ela recebeu a noção de aplauso. Aplauso lá na Câmara de Vereadores. Quem foi que... Alisson. Alisson? Que bom, que bom. Está vendo? É reconhecimento do governo, né? Da Câmara Municipal, parabéns. E serve de incentivo. E vocês que estão nos assistindo, devem dar valor a essas pessoas aqui. Porque são lutadoras. Fazer esporte amador hoje é muito difícil. E eles estão fazendo isso há vários anos. E sempre trazendo nas competições seus belos resultados, como vocês estão vendo, as medalhas. Queria parabenizar, Café. Você sabe que nosso programa está sempre aberto para você, para a Rebeca. E dizer que é um orgulho. Vocês são orgulhos de Cajazeiras. Ficamos muito gratos, agradecendo pelo apoio que vocês estão nos dando. Então, isso é um incentivo para o atletismo. Nós que representamos a cidade de Cajazeiras. Nós queremos levar esse nome bem mais lá à frente. Nós queremos sair daqui, da Paraíba. Queremos ir para o Nordeste. Queremos ir para o Nacional. Então, nós queremos levar, porque Cajazeiras tem potencial. E com o progresso que vai se iniciando, nós começamos a termos mais motivação. E agradecemos muito, porque Cajazeiras tem nos dado um amplo apoio. E isso, Rebeca, tem se motivado. Tem buscado ter mais treinar. Tem abnegado de algumas alimentações. Porque quem quer, tem que pagar um preço. E esse preço é um preço de treinamento e abnegação de muitos alimentos, horário de dormir. Então, tem um jogo que precisa ser colocado em prática para que você consiga um alvo. Que bom, que bom. Isso é muito importante. O pai dela, que é o treinador de Rebeca, sabe o que ela pode fazer ou não e como ela vai ser feita. Rebeca, parabéns. Você sabe que você é um orgulho para Cajazeiras e, particularmente para mim, porque eu gosto muito. Você sabe, o carinho que eu tenho por você. Inclusive, tem um prazer de ser treinador dela lá nos Jogos. Depois eu vou falar isso aí. E seja sempre bem-vindo no programa. Obrigada. Obrigada pelo reconhecimento. E logo mais teremos o Sub-18 agora, né? Que é o mais importante para mim, porque é a minha categoria. Daí eu posso ir para o Norte-Nordeste. E se ganhar o Norte-Nordeste, para o Troféu Brasil. Daí é o Nacional. É o meu foco. Daí a gente está treinando muito dobrado, porque também tem índice para o Nacional que baixou 10 segundos. E no último treino da gente, a gente conseguiu fazer 20 segundos a menos do índice. Bom. Que duas vezes seguidas, que é para concretizar que a gente está progredindo. Daí nós vamos conseguir trazer várias medalhas para a Cajadeira, se Deus quiser. Que bom, que bom. Parabéns. Rebeca, antes de você ir, eu queria que você mandasse um abraço para as suas amigas que estão assistindo. Com certeza. Se você não sair daqui sem dar abraço, elas vão cobrar você. Um abraço para as meninas do Polo Valente, que amanhã a gente vai ganhar. Pois é, pessoal. É sempre um prazer ter eles dois aqui no meu programa. É um prazer enorme, que são grandes amigos que eu tenho. E sempre que a gente traga, que eles conseguem, a gente sempre traz aqui. E também a gente pede, quando eles precisam, né? Pode vir aqui e pedir que eu peça também. Não, a gente está aqui para ajudar o Esporta Amador. Queria agradecer novamente vocês aqui no meu programa. E as portas sempre estão abertas, tá bom? Obrigado. 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 Bem, agora a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já, já, tá bom? Com mais Sertão Esporta. Olá, mulherada moderna, vaidosa, que gosta de produtos de qualidade. Agora sim, até que enfim chegou em Cajazeiras. Magalhães Beleza Estética. Uma loja multimarcas com vários produtos, com maquiadoras profissionais que vai arrasar com a sua beleza. Vamos conhecer? Trabalhamos com várias multimarcas, as mais famosas do Brasil. Olha só, exemplo de Eudora, Lebel, Kills Newark e várias marcas ricas. Porque a mulher tem que ser ricas, porque a mulher tem que ser ricas em beleza. Olha só, esses produtos de qualidade para a mulherada arrasar em grandes eventos na balada. Olha só, esses pós aqui, ó, maravilhoso. O brilho e bronze ideal para qualquer tom de pele. Você vai encontrar aqui, esses pós aqui, maravilhosos. Olha esses batons aqui também, gente. Olha que chique. Ele é aquele batom que seca, né? Que já fica grudadinho no lado. Vai dar um beijo no boy e já não tem problema de sair, viu, gente? Olha só que maravilha. Estamos aqui, ó, na parte que a mulherada pira. A parte das maquiagens. Olha, gente, esse espelho. Eu quero levar para casa, Gleidson. Gente, que maravilha. Aqui é onde a Luana e a Andresa, as maquiadoras profissionais, vão maquiar as nossas clientes. Está um evento de última hora, correria. Vem aqui, ó, para Magalhães Beleza Estética. Está vendo esse meu make também, gente? Foi feito aqui, esse make maravilhoso. Você vai ficar aqui, ó, nessa cadeira maravilhosa. Vai conhecer os nossos produtos também. A gente pode demonstrar para você a qualidade dos produtos. E aqui é o canto da beleza, gente. Aqui é o canto da mulher moderna. E aqui nas lojas, aqui, ó, Magalhães Beleza Estética. E olha só que interessante. Olha só, Gleidson. Vem aqui. Vou mostrar para você esses cílios com pelos humanos. Você só vai encontrar aqui na Magalhães Beleza Estética. Esses cílios, e duram três, quatro dias aqui, ó. Esses cílios com pelos humanos. E também tem gente, olha, são vários produtos. Para mulherada, está sem tempo de ir na manicure, correria, mulher moderna. Não tem problema. Olha essas unhas aqui em gel, só colar. Gente, já estão prontas essas unhas. Gente, até eu vou levar para casa. Já separei. Essa é minha, tá entendendo? Olha só, que loucura. E também para manicure decorar, gente. Olha só. Para decorar nas unhas. É o mundo da beleza. É aqui na Magalhães Beleza Estética. E aqui algumas das maquiagens feitas pela profissional Luana Andresa. Que ela vai fazer em você, gente. Olha que luxo de maquiagem. Esse aqui é o trabalho dela, gente. Feito com muito carinho. E claro, com os nossos produtos da Magalhães Beleza Estética. Você vai encontrar também, ó. Produtos aqui, ó. Perfumaria, dia das mães chegando, namorado, presentear namorado, maridão, a esposa. Brigou com a esposa? Compra logo um kit aqui da Magalhães, né? Lógico. Então tá aqui, gente. Venham conhecer aqui no Cajazeira Shopping. Olha aqui, ó. Luana Andresa, a nossa maquiadora profissional. Ela também vai explicar, tirar todas as dúvidas. Para você que tá começando agora, maquiadora, que tem um sonho de ser maquiadora. Você também pode tirar todas as suas dúvidas aqui também. Com a nossa queridíssima Luana Andresa. Então você, mulher vaidosa, mulher moderna, que gosta de produtos de qualidade, já sabe. O lugar certo é Magalhães Beleza Estética. Preço ótimo de qualidade e atendimento personalizado. Estamos esperando por você. Devíamos conhecer a loja Santa Maria Construção. Para você que quer construir ou reformar, esse é o melhor lugar. Vem comigo. Tua no mercado com liderança. Capacidade de atendimento, compromisso, inovação e confiabilidade. Estamos em constante atualização e treinamento. Para melhor suprir e atender as necessidades de nossos clientes. Nossa missão é atender com excelência para atender sempre. Visamos a satisfação do cliente, oferecendo produtos de qualidade e que atendam suas necessidades e expectativas. Fundada há mais de 37 anos, reunimos tecnologia e flexibilidade, oferecendo soluções customizadas, que fazem a diferença nas negociações com nossos clientes dos mais variados produtos. Reunimos as grandes marcas líderes de mercado para atender as mais diversas necessidades de nossos clientes. Temos uma equipe comprometida com o crescimento da empresa. Valorizamos a integridade, a honestidade, o respeito mútuo e o crescimento pessoal contínuo. Material de construção e acabamentos. Se você quer construir, nós podemos te ajudar. Quais os produtos que a loja Santa Maria Construção oferece aos clientes? A Santa Maria Construção, ela tem um diferencial. Ela tem... Está aí, estamos de volta no Sertão Esporte. Tivemos a presença de Rebeca, Café e seu pai. Ainda agradeço novamente a presença dos dois. Também hoje o programa está recheado. Também convidei o professor Bruno Albuquerque, que tem a Escolinha do Futuro, que vai nos falar da segunda Copa de Futebol de Base, Estrelas do Futuro, que será realizada no dia 6 de junho de 2017, onde temos várias escolinhas e eu já chamo ele para cá. Vem para cá, professor. Vamos falar um pouquinho da... Tudo bom? Prazer, boa noite. Prazer ter você aqui novamente no nosso programa. Professor, essa segunda Copa, a primeira foi sucesso total e agora se repetindo novamente este ano. Boa noite, França. Boa noite a todos que estão nos assistindo do TV Sertão Esporte. Agradeço mais uma vez a oportunidade ao diretor Weglerson, a todos que fazem a Sertão da Paraíba. Falando sobre a segunda Copa de Futebol de Base, Estrelas do Futuro, esse projeto iniciamos o ano passado com a primeira Copa de Futebol de Base, Estrelas do Futuro, que aconteceu em 2016, de 8 a 11 de junho, com em média 350 atletas participando da competição, na categoria 5, 7, 9, 11, 13 e 15. E para 2017, um projeto ambicioso, um projeto gratuito, um projeto onde as escolinhas de base aqui da cidade de Cajazeiras não pagam nenhuma inscrição, nenhum atleta paga nenhuma taxa, totalmente gratuito e organizado pela Escola Estrelas do Futuro, Escola de Futebol Estrelas do Futuro. Esse projeto acontecerá na segunda Copa, de 6 a 11 de junho, nos estádios Ingino Pires Ferreira e Perpétuo Correia Lima. Acontecerá com o KT, 8 escolinhas aqui da cidade de Cajazeiras, incentivando e valorizando a garotada e a base da nossa cidade. Importante dizer que ano passado era só no Ingino, né? E esse ano, com o crescimento do evento, né? Dessa Copa, já vai também termos jogos no Perpétuo. Isso é muito bom. Parabéns. Verdade. Devido ao aumento do número de equipes, em cada categoria tivemos que priorizar esses dois estádios e acrescentar o Perpétuo Correia Lima. Falamos na conversa que tivemos com os diretores do Perpetão, nosso amigo Luizinho, e o diretor do Ingino Pires Ferreira, nosso amigo Jiqueta, através da Secretaria de Esportes, o secretário Linha, foi liberado os dois espaços e estão nos apoiando também. Que bom, que bom. É um sinal que, realmente, o evento está crescendo a cada ano, né? E, inclusive, temos algumas fotos aí. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa escolinha, lá do nosso lado de Lourdes, que é mais um evento que você está cobrindo. Verdade. Isso é mais um projeto audacioso, ambicioso, e que me convidaram e eu aceitei. A direção da escola, a diretora da escola Nossa Senhora de Lourdes, a nossa irmã Regina, e, através do professor Darlan, também, que coordena a educação física da escola Nossa Senhora de Lourdes, me convidou para coordenar a escola de futsal Nossa Senhora de Lourdes. Eu aceitei e estamos lá. Eu, você, como acadêmico de educação física, eu, como profissional formado e credenciado no Conselho Regional de Educação Física, estamos fazendo a nossa contribuição, incentivando o futsal na escola Nossa Senhora de Lourdes, e um projeto que vem crescendo, apesar de, em média, 35 dias, estamos à frente desse projeto, e vem crescendo muito, e, se Deus quiser, vai aumentar cada vez mais. Isso, aí temos a foto do ano passado, né, essa foto? O ano passado, a primeira Copa de Futebol de Vale do Futuro, o nosso painel, que esse ano será maior e com mais patrocinadores, mais apoio. Que bom. Esse é o observador técnico do Esporte Recife, o nosso amigo Carlos Gutenberg, já fechamos com ele esse ano. Que bom. Ele vem mais uma vez para a nossa Copa e estamos tentando fechar também com um dos observadores do Cruzeiro. Oh, que coisa boa. O Cruzeiro de Minas Gerais. Cruzeiro de Minas. O Carlos Gutenberg é o observador do Esporte Recife, no qual mandamos um atleta, o atleta Otávio Henrique, que encontra aqui ao meu, nessa foto aí da Copa, do cartaz da Copa, que encontra, não foi atleta da nossa escolinha, é bem fritão, foi atleta de outra escolinha, a escolinha do Ajax, que participou, mas conseguimos através dele, através de uma conversa que tivemos com o observador e com o coordenador e com a família dele, conseguimos mandar para o Esporte, ele está há quase um ano. Que bom. Aqui é o nosso banner de entrada da nossa escola, a nossa equipe, nosso preparador de goleiro Bel, o acadêmico Marcelo, a comissão técnica da Chieta, Timara, nossa enfermeira, nosso nutricionista Monique, nosso médico Doutor Dilber, a comissão técnica fazendo parte do Nildo também, como ex-jogador profissional, o Arnildo como acadêmico, Manuel Dias também, como acadêmico, e Anderson também, como acadêmico e Alisson também na parte administrativa, aí está a equipe, as fotos do pessoal, são 12, 12, uma equipe interprofissionais, com 12 profissionais, que conta hoje a nossa escolinha. Que bom, que bom, aí as fotos do pessoal. Essa aí foi uma foto em 2016, Escola de Futebol de Bate, Estrela do Futuro, em 2016, no nosso treinamento. Uma equipe audaciosa, corajosa, e que vem crescendo muito. Essa foto é uma foto de agora, o mês passado, do nosso treinamento, onde participaram quase 140 alunos. Aí não são repetidos não, os alunos de Futebol de Bate, não são alunos totalmente diferentes. Diferentes, porque eu não sabia, né? É uma foto de Escola de Futebol de Futebol do Futuro, nas categorias de 5 a 15 anos. Nós contamos hoje com 142 alunos. Que bom, que bom. Um cadastro de reserva. Eu digo a você que realmente as pessoas que trabalham com você, tem um reconhecimento, né? E ganham os frutos, que é justamente isso. Essas várias escolinhas que você trabalha, esses vários eventos, essas copas, né? Então, o professor Bruno é sempre atuante, sempre atuante na educação física. Professor, aí no caso, você poderia falar também dos patrocinadores, né? Que vão lhe ajudar. O que passou antes era a nossa logomarca. Sim, sim. A nossa logomarca, o Futebol do Futuro, que foi fundado em 1º de fevereiro de 2014. Estamos agora com 3 anos e 4 meses de trabalho aqui na cidade de Caiazeira. Uma escola de futebol que, você já viu, uma escolinha de futebol ter um cadastro de reserva. A nossa escolinha hoje tem um cadastro de reserva porque não tem vagas. Que bom. Está em espera, está entendendo? Por isso que a nossa escolinha hoje, além de uma equipe interprofissional, investimento, planejamento, o médico credenciado no CRM, eu sou formado credenciado no CREF, a nutricionista com conselho CRM, o enfermeiro também, os acadêmicos também e toda a comissão técnica, está entendendo? Todos que vêm fazendo parte desse grandioso projeto. E só tenho que agradecer a Deus, a Família Estrela do Futuro, que é a equipe de profissionais, os alunos, os nossos alunos, eu quero mandar um abraço para todos, desde os de 3 anos até os de 15 anos. E a nossa escolinha hoje, sem dúvidas, sem dúvidas, sem medo de passar aqui para vocês, a nossa escolinha hoje é considerada a maior escolinha de futebol de base do sertão paraibano e uma das maiores da Paraíba. É verdade, é verdade. A gente vê aí pelo trabalho que ele faz, se tem um cadastro de reserva, é porque realmente o pessoal acredita, os pais acreditam. E realmente hoje o pai e a mãe querem que o filho esteja em um bom lugar. E a escolinha do professor Bruno realmente está dando show, não é à toa que faz mais de 3 anos que está aí firme e forte, é cada ano crescendo mais e mais, e não é à toa como ele falou, não é qualquer escolinha que tem um cadastro de reserva. Para quem não sabe, o cadastro de reserva é aquela história, até 120, o máximo. 140 vaga. 140 e existem pessoas querendo, esperando a vaga para... 2,142 alunos e mais de 15 alunos esperando. Está vendo? Então está de parabéns, professor. Eu queria parabenizar pelo belo trabalho e convidar você que está em casa nos assistindo, vá lá assistir, vá ver essa segunda copa que vai ser realizada agora em junho, à frente do professor Bruno. e também vocês que têm crianças, procurem o professor Bruno, tanto na escolinha do nosso Adulude, justamente. Professor, muito obrigado. É um prazer ter você aqui, você sabe que nós somos amigos há muitos anos e sempre é um prazer ter você aqui no meu programa. Só vou falar agora... Sim, pode ficar à vontade. Quando eu falo rapidinho para você... Pode ficar à vontade. Eu soube que a nossa escolinha é considerada a maior escolinha de futebol de base é porque eu conheço as escolinhas e as categorias de base daqui do sertão. Sim. Tanto de partes para cá, como de partes até de uma pessoa. Eu conheço a realidade, conheço o trabalho do pessoal, está entendendo? E conheço as escolinhas de futebol de base, a 90, 70, em média 80% das escolinhas de futebol de base da Paraíba, eu conheço. Conheço os profissionais, que fazem também brilhantes trabalhos. Só agradecer aos nossos patrocinadores que vêm nos apoiando e que vão nos apoiar nessa segunda Copa de Futebol de Base do Futuro. As escolinhas que participarão serão a ABB, a Escolinha Barroso, a Escolinha Camisa 10, a Escolinha de Futebol de Base do Futuro, a Escolinha Melo, Sambatuque e Zona Nova. Sim. Os nossos patrocinadores, a OAB Cajazeiras, a Secretaria de Juventude, Esporte e Turismo, China Mania, o nosso colega através do restaurante Avenida, o nosso vereador Moacir, Falcon Confecções, Alberto da Consustência, Grava Tarfleto Hotel, nossa amiga Suelho, vereador Alisson Voz de Violão, Escola Vitória Régia, Escola Nossa Senhora de Luz, Leia Livraria, Faculdade Santa Maria, Arena Esporte, Arena Fitness, Cedir Cajazeiras, a Secretária de Desenvolvimento também, Denise Albuquerque, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, ex-prefeito da cidade de Cajazeiras, e o Lojão da Cerâmica e o nosso amigo também, Luciano Xerox, que está nos apoiando. Além também de vários apoios da Secretaria de Instrutura, do nosso amigo Zé Filho também, e vai nos apoiar, o diretor do Perpeto Correio Lima, Luizinho, o diretor do Eugênio Pires Ferreira, nosso amigo Giqueza também, a Liga Cajazeiras e Esforço, nosso amigo Nego Dias, e todos os responsáveis das escolinhas de futebol de base da nossa cidade. Um projeto ansioso, um projeto gratuito, um projeto de muita seriedade, de muito planejamento e de muito comprometimento. Mais agradeço mais uma vez ao Sertão da Paraíba, o Sertão Esporte. Desejo que Deus abençoe as nossas vidas e uma boa semana para todos. Tá aí, pessoal. Eu queria, de atemão, agradecer, professor, a sua presença aqui. Saiba que aqui há portas, as portas do Sertão Beste estão sempre abertas para você trazer essas novidades, esses projetos, esses trabalhos, porque o Sertão Esporte é feito para isso, para mostrar o que aqui Cajazeiras faz de bom. e ele faz um trabalho ótimo com crianças. E você veja hoje que é muito difícil, os adolescentes, as crianças têm essas questões negativas, e o esporte traz sempre o bem. Então, aqui, o professor é um exemplo de grande profissional que faz e faz acontecer. Professor, muito obrigado novamente. E se tiver as portas abertas, quando quiser, está aqui. Boa noite e obrigado mais uma vez a todos. Certo. Vamos para o intervalo, é que a gente volta. Estamos aqui para conhecer a nova tendência para 2017 na New World, Dão de Cajazeiras. Vem comigo. New World, óculos de sol, óculos de grau, lentes para mostrar as cores da vida. De longe, de perto, você vai ver, vai acontecer. O que vale é ter estilo, o importante é ser você. New World, um jeito novo de olhar. New World, uma boa ótica. É só me ensino pra você. New World, uma ótica. Na New World, você inicia um projeto, melhora a sua administração, capacita os seus colaboradores e se prepara para o futuro. Nossos serviços são cursos de ensino à distância, cursos técnicos, pós-graduações, projetos, capacitação, treinamento, concursos, seleção, cursos e eventos, supletivo, mais informações pelo site www.grupodelguio.com Telefone 83353.